E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um vídeo de Croma Squad. E agora, antes de gravarmos esse episódio, eu já fiz umas mudancinhas. Coloquei aqui um mecha para ter esse 4% de chance, ele estava com esse aqui que dava 2% de chance. E tem também essa bazuca, ela dá 9 mil e pouco de dano e mais uns 10 mil por cento de chance de acertar. Interessante, é interessante. Tem também aqui algumas coisinhas que eu mudei, por exemplo, se não me engano foi só no... é, foi no início de dois. O Edric eu coloquei o fã clube, que ele dá mais 20 de audiência, ara, não é para, é ara, movimentos acrobáticos e 35 a mais para ataques em conjunto. E para o Owen, eu coloquei o fã clube também, que dá 5 de audiência para cada quadro de movimento. Ou seja, esses dois aqui eu vou usar bastante nesse episódio, porque eu vou precisar muito disso. Vou precisar bastante, porque esse episódio, para conseguir maximizar a audiência, é difícil para mim. Por quê? O episódio é difícil? Não, o episódio é muito fácil. E esse que é o problema. Eu quero maximizar, mas para maximizar, eu preciso fazer dessa forma. Bom, já mostrei o robô, já mostrei tudo ali, não tem mais nada a fazer aqui. Então, essas foram as mudanças que eu fiz. Ah, e lembram da parte do tribunal que eu fiz, que eu recebi até um e-mail que provavelmente não vai estar aqui. Eu recebi um e-mail do Dr. Sop, falando que ele deu 3 opções para a gente, e eu escolhi a opção de ele, de a gente enfrentar ele no tribunal. E esse episódio foi desbloqueado por isso. Eu nunca testei, mas eu acho que se eu escolhesse uma outra opção, ele iria mudar esse episódio, teria alguma outra mudança. Como eu não quero interferência do Dr. Sop na minha série, no meu Super Sentai, e eu não quero que ele venha a ser diretor, venha a ser nada, então eu resolvi não aceitar ele como porcaria nenhuma. E aí, eu fiz, entre aspas, essa mudança durante o jogo. Que esse episódio, até onde eu sei, funciona assim. Você escolhe ir para o tribunal, e aí você enfrenta esse inimigo nesse episódio. Ele é fácil, é um episódio bem tranquilo, só que o problema é maximizar a audiência, que pra mim é difícil, porque meus personagens estão muito fortes. Aqui vai ter luta de robô, e teremos um convidado para as filmagens. É um convidado que ele é um ator de verdade, ele realmente apareceu, pelo que eu fiquei sabendo, em jogos, em jogos não, na série de Super Sentai, que ficou conhecida aqui como Power Rangers, e em japonês eu não lembro como é que é o nome verdadeiro. Mas o Power Rangers, como foi conhecido por aqui, ele apareceu. Não sei quem é, nunca assisti Power Rangers, e tem uma outra referência a Power Rangers também, que daqui a pouco eu explico. Mal verdadeiro. Problemas legais. Escolher enfrentar o maligno Dr. Sop no tribunal foi a coisa certa a se fazer. Mas o Elite Clássico Zinc não esperava que ele tivesse alguns truques mortais debaixo da manga. Ju, pelo menos, tudo foi gravado. Uau, não saio buga nesse não. A audiência máxima 3 mil, como sempre. Essa aqui vai ser difícil, eu vou, aquela é bastante pra conseguir. E temos duas lutas, como é meio óbvio. E eu vou explicando as coisas conforme for aparecendo também. Tem uma outra referência para o Rangers, que daqui a pouquinho eu explico e é no próximo cenário. Escutem isso. Aparentemente o Dr. Sop não estava blefando. Ele realmente foi para a justiça. Que coisa? Inclusive, ele escreveu no cara livre que somos uma cópia de carbono do estúdio dele. Ah, muito ridículo. Pois é. Só prova que ele não sabe absolutamente nada sobre o nosso show e só quer um dinheiro fácil. Ah, cara livre, não esqueci de falar. Referência a Facebook. É, não gostaria dessa referência. Até porque eu não gosto de Facebook. Talvez ele seja uma... Talvez seja uma boa ideia gravar. Por isso estou levando as câmeras. Vamos documentar tudo. Temos uma audiência marcada em alguns momentos. Vamos indo pra lá. Meus cálculos dizem que podemos ir andando. Vai ser rapidinho. Então vamos. E lá vamos nós. E esse aqui é a tela que fica travada por um momento porque, sei lá, meu computador não é forte o suficiente para conseguir carregar isso aqui rápido o suficiente sem travar. Ah, mas voltou. Aqui é a referência que eu falei. Esses dois aqui, eles aparecem na abertura dos Power Rangers, pelo que eu lembro. E eles devem aparecer em alguns episódios. Eu nunca assisti Power Rangers, como eu já falei. Então eu não vou saber quem são. Eu sei que eles são referências a Power Rangers. Aqui tem um robozinho também que a gente tem lá no nosso estúdio. E tem um chefe aqui. Uma bacana. Eu colei o diálogo. Desculpe. Mais ou menos o Esu estava falando alguma coisa como, ah, eu achei que seria mais rápido e meus cálculos estavam errados. Coisa assim. Nós voltamos aos personagens. Da próxima vez pegamos o seu carro, Esu. O Esu tem carro? Parem de reclamar. Já é logo ali. Vamos correndo. Olá, meus amores. Espere um instante, eu vou me apresentar a vocês. Quem é você? Olha, eu tenho tantos nomes. Mas não sabemos sequer nenhum deles. Me chamo de Jimmy Milton. Eis que você envia como venha sem mim, os lobos. Pera lá, o quê? Quem são os lobos? Eu e os meus amigos. Opa! E aí? Que? Que coisa maluca? Estamos no meio da rua? Vocês trabalham pro doutor só? É verdade. É verdade. Duvidamos o mesmo chefe. Pensando isso como um episódio especial para ambos os shows. Fico feliz por ter trazido as câmeras, então. Isso se parece bem mais legal que o tribunal. J.Milton, você parece mais um daqueles valentões. Estou à procura desse tipo de gente há tempos. Pare de fazer bullying com as pessoas só porque você não consegue fazer nada de bom com você mesmo. Deixe que essas pessoas façam as coisas boas. Nossa, não sei quem é você, mas eu definitivamente gostei. E aí? Nos encontramos novamente, dragão acordado. O campeão da justiça está de volta. E eu treinei muito mais do que já havia treinado antes. Esse bullying precisa parar agora. Dragão acordado? Cara legal. Prepare-se, J.Milton. Instruções de direção. Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Derrote três inimigos no mesmo turno. Perfeito. Aqui temos o dragão guerreiro. Eu vou chamar ele assim porque é engraçado. O A.Dragon. É engraçado isso. Bom, é engraçado que esse daqui... Ele tem um golpe. Ataque da justiça! Esse golpe a gente consegue também. Só que vai demorar muito. Se eu não me engano é o Chaps que consegue esse golpe. Hum... Eu quero testar uma coisa. O A.Dragon vai ficar aqui. Eu vou... Pular pra cá. Isso. Agora o Owen... Vai vir pra este canto daqui. Ótimo a audiência subindo. Vou se mover. Perfeito. Vamos fazer um ataque em conjunto aqui. Ótimo. Ganhar um pouquinho mais de audiência. Agora... Chaps vem pra cá. Cooperação... Com o Esuque. Daqui... Vai atacar ele. Ataque duplo! Ótimo. Já conseguimos a primeira coisa. Perfeito. Perfeito. Ele não tá me preocupando tanto assim. Não vou deixar ele ser derrotado. Mas não tô preocupando tanto. Já consegui isso aqui. Excelente. Tá. Agora... Aqui... A gente já pode postar. Mas eu ainda não vou postar nenhum episódio. Tá. Eu vou pular... Pra cá. Isso. Excelente. Owen. Perfeito. Owen vai vir aqui. E vai... Iriminar ele. Ótimo. Preciso dar uns ataques duplos. Isso é perfeito. Tá. O Esuque. Vai pra lá. E Chaps. Você também vai pra lá. É. Aqui tá bom. O Dragão Dormente. Ele vai vir aqui pra cima. Tem até aqui. Isso. Excelente. Pode bater em mim. Não tem problema. Hum. Tá. Ele já tá aqui. Excelente. Agora... Eu preciso fazer o seguinte. Eu consigo pular pra lá. Consigo. Ótimo. Hum. Tá. Chaps. Você vai bater junto. Hum. Deixa eu ver. Suesso. Ótimo. Que aí o Esu. Ele acaba pulando aqui. Isso. Excelente. Ah. E mais uma coisa. O Dragão. Ele não consegue postar. Então. Nem adianta usar a hora de postar com ele. Que não vai funcionar. Tá. Eu vou jogar ele aqui pra trás. Ótimo. Que aí ele faz umas acrobacias. Depois ele vem pra cá. Deixa eu ver. Agora o Owen. Vou precisar muito que o Owen saia daqui. Tá. E ela vai tomar esse dano mesmo. Não tem muito que eu posso fazer. Ótimo. Vem pra cá. Ótimo. 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 Agora o Chaps. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir até aqui. Eu vou afastar os inimigos. Hum. É. Eu vou fazer isso. Não. Vou deixar assim por enquanto. Eu não vou postar não. Uh. Deu crítico. Nominaremos o mundo. Hehehe. Toma-lhe um counter. Ele tem dois ataques por tudo. Complicado. Complicado. Ótimo. Não é nada que eu precise me preocupar desesperadamente. Mas é algo que pode causar um pouquinho de problema. Tá. Esse goreiro tá me atrapalhando. Então. Vem aqui. Edric pula pra cá. Isso. Agora vem com a Owen. Excelente. Deixa eu ver. Alguém aqui pode bater além. Isso. Isso. Consegue alcançar ele? Consegue perfeitamente. Isso é ótimo. Eu esqueci que tinha que ser com... Agora já era. Faz o seguinte. Vai pra cá então. Isso. Já ganhei um pouquinho mais. Agora. Owen. Ela tá precisando de muita cura? Não. Não tá precisando de muita cura não. Owen. Vai pra casa do caramba. Isso. E agora você vai se mover mais pra cá. Ainda vai dar mais movimentação pra mim. É perfeito. Tá. Você vai pular aqui também. Pode fazer um efeitozinho. Pogão. Ataque triplo. Perfeito. Ótimo. Ele vai atacar. Toma ele um counter. Ele também deu um counter. Ótimo. Ele já pode ser finalizado. Perfeito. Vou fazer o... Dragão Inquieto. Já derrotar isso aqui. Ótimo. Agora minha maior preocupação aqui é o Edric. Tá. Vamos fazer o seguinte então. A Yu fica posicionada aqui. O Edric consegue chegar? Não. Não vai conseguir chegar. Tá bom né. Faz o que dá. Owen. Vem... Pra cá. Não tem problema ele ir muito longe não. Ótimo. Que ele ganha com movimentação. Isso é excelente. Vou deixar aqui o Edric. Que eu vou fazer a hora de postar. Fazer eles baterem um pouquinho. Ótimo. Perfeito. Perfeito. O Chaps vai vir aqui do lado da Yu. Vai curar ela um pouquinho. E agora é hora de postar. O Carinha também sai. Tenham determinação. Excelente. Agora... Hum... Eu podia ter usado o... O do Owen. Mas tudo bem. Detalhe que ele ataca esse aqui. Foi. Não mata ele não. Pô. Aí o seu é muito mais eficiente do que ela poderia ser. Essa é o que ele fez. Não. Que eu fiz besteira. Não acredito que eu fiz esse o Owen. Ah. É muito eu. Círculo da amizade. Pronto. Já cura todo mundo. Pronto. Não acredito que eu fiz isso. Tá. Usa isso daqui. Pedrick. Pula pra cá. Agora vem pra cá. Não tem muito que eu posso fazer. Só espero que ele não afaste a gente muito. Ótimo. Não afastou. Não mata. Não. Isso. Perfeito. Agora eu tenho que ter muito cuidado com o... Mas eu vou deixar até o Owen pra finalizar. Tá. Você vai ficar aqui só porque é mesmo. Não tem problema nenhum. Chaps vai vir pra cá. Pra esse canto daqui. Cooperação. Não. Vou deixar o Isu fazer isso. Vou usar a cooperação. Aí eu vou usar a cooperação. Owen vai vir aqui. E vai usar a cooperação. Agora o Isu. Ele vai chegar até aqui. E... Olha que legal. Todo mundo levantando as suas armas. Sabe o que isso significa? Quando todos eles levantam. Significa... Ele não vai conseguir participar. Ele não é da equipe. Mas... Temos um ataque finalizador. Bem melhor. E eu consegui os três mediagentes que eu tava querendo. Perfeito. Vamos só derrotar ele aqui. Croma Beam. Croma Beam. Quando você tem arma com todos eles E você vai atacar Quer dizer, você vai ter arma com todos eles Deu pra entender isso Mas quando você usa o ataque finalizador com uma arma Você faz essa animaçãozinha diferenciada Porque normalmente o que a gente faz? A gente ataca com os punhos mesmo Então a gente faz aquela animação dos punhos Mas tem essa daí que é um bônus Essa daí é um extra, vamos dizer assim Uma diferenciada, é muito boa até Agora terão que enfrentar-me Em minha forma real Então é verdade Putinhoso tem muitas faces Isso é muita frase que o Ui falaria Genial A cor é com vocês, Elite Clássicos Preciso sair Já fiz o meu trabalho, vou dar uma aula de japonês E não posso deixar meus alunos esperando Não sei como lhe agradecer Dragão Acordado Boa sorte, Elite Clássicos E lá se vai ele Olha o cachorrinho olhando pra cá Agora é hora do nosso Mega ZC-7 Cata esse amarro em robôs gigantes É legal que é o líder Que invoca os robôs gigantes Tá, eu tenho que usar a defesa três vezes Isso é interessante Tá, vamos atacar aqui primeiro Atacar aqui segundo Atacar aqui em terceiro Ótimo, posso fazer mais uma vez Mas eu já vou usar isso daqui Não, na verdade Vou usar só mais uma vez Isso Posso causar um Perfect aqui Hum, errei Mas tudo bem Ótimo Deixa eu usar aqui a defesa Deixar ele atacar Ótimo Isso Mais uma vez Mais uma vez Perfeito Aí eu tomo menos dano ainda Eu não tô me preocupando tanto com isso Que eu já termino ali Ótimo Tanto que eu não preciso nem mais defender E agora Posso usar esse escudo poderoso Dar um bônus de defesa Muito forte Ah Fai Faiou Falei Que pena Mas tudo bem Não é algo que eu preciso me preocupar de fato Primeiro soco Segundo soco Terceiro soco E ele já se foi Tá, o monstro-chefe Ele é derrotado com um ataque finalizador No terceiro turno Então Temos que ter cuidado Pra não vacilar E aqui eu vou mostrar o que esse aqui faz Esse é o golpe do Mega Man Esse é perfeito E se ele não é derrotado Com o golpe do Mega Man Ele consegue um extra Tá, eu vou usar mais um Isso E agora eu vou usar o golpe com a espalha E assim eu termino ele com o ataque finalizador Perfeito Consegui mais as instruções de direção ali Isso é ótimo E terminei com tudo no máximo Isso que eu queria Consegui glitter O que eu vou usar o golpe do Mega Man O que eu vou usar o golpe do Mega Man A audiência aqui foi um pouquinho baixa Mas isso daí depois eu corrijo Corrigi entre aspas Vou primeiro Eita, quase que eu devia tudo Eu vou primeiro focar um pouquinho no dinheiro E depois eu vou começar a focar bastante na audiência Eu vou conseguir bastante audiência Vamos ver aqui os comentários Deixa eu mexer um pouquinho no microfone Pra chegar mais perto aí Kyle Sione Acerta todos os pontos de um excelente episódio Sentai Análise 5 estrelas Um ótimo episódio de Elite Clássicos Marcos F.S. Júnior Ei, você! Assista Elite Clássicos Lain Lankshara Confira o hashtag Elite Clássicos A série da Elite Clássico em Zinc é demais F.S. Frederico C.P. Silva Como Elite Clássicos é tão bom e bem efeito com tão pouco dinheiro Toma essa, Hollywood Hashtag Elite Clássicos Ep. 4, salve Consumimos aqui algumas coisinhas Vamos ver Sem assunto Esse é o meu segundo avesso Vocês claramente ignoraram o primeiro Por favor, tenham cuidado Eu não tenho como responder, filho Tá, spoiler? Ups. Imagino que você, que até sou um super-herói às vezes, mas no momento eu só sou um desenvolvedor. Enfim, tive uma intuição que em breve vocês enfrentarão o Monstro TV e algo vai dar muito errado. Eu sei que isso pode soar muito estranho, mas eu gostaria que vocês ficassem alertas para caso precisem de alguma ajuda. E uma ótima habilidade para solucionar problemas que pode ser bem útil. Cris. Não, isso é estranho demais. Serviço gratuito de segurança particular? É claro! Perfeito, resposta recebida. E mais um fã. Mas tudo bem. Não sou stalker, não entendo errado. Desculpa por soar dessa maneira. Olha, tudo que eu sei, que tive esse prescindimento e gostaria de ajudá-los, obrigado pela oportunidade. Eu não falharei com vocês, Elite Clássicos. Eu não sei o que ele daria se eu escolhesse a outra opção. Muito provavelmente se eu escolhesse a outra opção, eu talvez não ganhasse esse fã ou até ganhasse mais fãs. Eu não sei, sinceramente. Só que é aquilo. Eu não estou... Eu estou praticamente jogando em cegas. Então, eu estou escolhendo, fazendo as minhas próprias escolhas, sejam positivas ou negativas. Está basicamente isso. Ah, falando nisso, o robô ainda tem um que é... Não é esse? Ele tem esse daqui, que é o campo de força. Ele é uma defesa, pelo que parece aqui. Mas está bom. Bota e Zeva. Ah, tá. Eu li bota e Zeva. Eu ia falar. Bota e Zeva. Espera. Isso é uma referência. Tá, 50% de habilidade de defesa. 50% de chance de acerto na toda a América. 10% na verdade de acerto, né? Eu li 50% de habilidade de defesa e juntei com esse daqui. Mas é bom isso. Na verdade é bom pra caramba. Eu já vou fazer uso. Eu não tenho caixa de papelão suficiente pra fazer madeira. Se eu não ser sincero, eu vou vender isso aqui. Vendeu? Não, vou reciclar. Posso conseguir umas coisinhas. Tá. Aqui o ruim é que... Hum. Vamos ver 600 também. Ah. Vou comprar, vai. Vem uma tábua. Vem uma tábua. Ainda bem que dá pra criar. Perdi uma gringa. Tá, eu quero fazer essa cabeça aqui que ela dá mais chance de acerto crítico. Essa aqui é 12. Hum. Interessante. É bom ter essas coisas aqui. Que eles vão dando mais e mais chance de acerto. Isso é bom pra caramba. Tá. No estúdio eu poderia fazer algumas melhorias. Por exemplo, essa daqui. Que ela me garante mais desconto na loja. Esses baús de madeira que ele garante mais 20% de vida pra um meca. Só que o meca não tá precisando tanto. Então não vou importar tanto. Tem aqui também o seguro que ele dá 20% de vida pra todo mundo. Não é ruim. Sendo bem sincero, não é ruim. E aqui temos ainda mais um episódio. Depois eu vou focar em outras coisas que não sejam o dinheiro, talvez. Deixa eu ver o que seria bom aqui pra você. Nada disso. O chapo já tem isso aqui. Não precisa preocupar. Por enquanto eu vou deixar ele com a lança. Que a lança tá sendo até que efetivo. Pra ele. Pra você aí, ó. Então não pode usar isso aqui. Não tem nada de novo aqui, infelizmente. Vê se vai ter alguma coisa que vai ser útil. Esquivar e revidar. Duas coisas que eu não vou diminuir no OU, hein. Não adianta. Hum. Interessante isso aqui. Vai aumentar a vida dele. Não vai dar nenhum debuff. Interessante. Tá bom. Comprar o equipamento. Comentar um pouquinho mais. Isso é ótimo. Tá, deixa eu ver pra ela. Vai aumentar o dano. E a recarga. Mas vai diminuir o revidar dela. Eu não vou diminuir o revidar dela. Porque o revidar dela é muito bom. As botas vão aumentar a vida dela. Excelente. Deixa eu ver se mais alguma coisa que é boa pra ela. A luva também aumenta o ataque. Ah, mas diminui o revidar. Hum. Eu não vou arriscar. Tá. A luva é bom pra ela. A luva. A bota é bom pra ela. Fazer o uso dela. Ah, aumenta a recarga. Mais ou menos um pouquinho o ataque. Eu não vou fazer isso. Essas botas aqui. Interessante até. Hum. Essa aqui também. Eu vou aumentar bastante. Hum. 36. 51. 86. Interessante. 26. Dá pra comprar esse. Tá 46. Vai pra 56. Ainda aumenta o revidar. Perfeito. Ah, mas não tem como eu comprar pra eles nada. Eles estão com as armas daqui razoáveis. Hum. Vai dizer que nada vai ser bom pro Esu. Isso aqui vai ser bom. Aumenta a vida dele. Excelente. Eu adoro o Chaps com seu lequezinho e sua flauta. Vamos olhando aqui. É, ele já tá com isso daqui. Na real, o Chaps, ele tá com uns equipamentos bons. Então, nada disso aqui vai ser útil pra ele agora. Tá. Na oficina, temos aqui alguns materiais que podemos reciclar. Eu vou fazer uso disso. Reciclar todos esses materiais. E tem chance, realmente, de não dar nada, como deu pra ver ali naquele outro. Deu o X em tudo. Infelizmente, isso pode acontecer. Como, por exemplo, agora. Não tem nada. Isso realmente acontece. É triste, mas... Fazer o quê, né? 55% de dano. Interessante. Eu posso dar uma olhada nisso depois. Tá, o técnico. Provavelmente é o Esu. Aquele que, se eu não me engano, é o técnico da equipe. Isso aqui seria bom pro Owen, talvez. Eu não sei. Depois eu dou uma olhada se vale a pena ou não. Marco o composto. Se eu não me engano, o Chaps ele já tem. Então, vai valer a pena pra ele ir isso aqui. Nada disso daqui vai ser tão útil agora. O ruim é que nada disso aqui mostra, por enquanto. Eu tenho primeiro que fazer. Pra depois eu ver o que vai afetar nos meus personagens. Bom, vitamina, ganhei mais 15% de vida. Provoca 30% de dano com lança. Ah, posso usar isso. Você não precisa disso. Você ganha mais esquiva ainda. O Owen, praticamente, ninguém vai acertar ele. Apesar de que eu tô pensando em deixar isso aqui de audiência. Depende muito. Nesse episódio, como eu tava sofrendo pra conseguir audiência, até que foi bom. Interessante. Gostei daquela imagem ali. Mas eu não vou ficar clicando, porque senão vai ter spoiler. Ah, falando em spoiler, cadê? Era aqui. O Edric também consegue. É o mesmo ícone, o mesmo tudo. Só não vou clicar pra mostrar, porque... Razões óbvias. Tá. Tá todo mundo aqui, ok. Todo mundo equipado com... Armas excelentes. Ele é o técnico da equipe, então é ele que consegue essas coisas. Assalto ela. Preciso trocar as luvas dela depois. Deixa eu dar uma olhada se alguma dessas luvas ser a última. Que dá o quê pra ela? Vamos ver. Mais 12 de revidar. Vamos ver. Vamos ver. Mais 5 de revidar. Propriedade de aleatórias. Mais 15 de ataque. Vou fazer. Vamos ver. Ah, é bom pro Esu. Pra ela não vai valer a pena. Ou em menos ainda. Eles já causam bastante dano. Pode não parecer, mas eles causam bastante dano. Hum. 986. O Esu, ele tá com pouco. Então vou entregar pra ele, que pelo menos assim ele vai ter... Chance de ataque crit. Perto. Antes de vender, eu vou... Nunca se sabe, ele vai que... Epa. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É, não vale a pena pra ninguém. Diminuiu muito a esquiva. E pro Edric diminui o ataque. Não vale a pena. Pro Sharks não faz diferença, na verdade, essa luva. Eu já tava com essa luva. É. Fiz uma luva igual, praticamente. Luvas elegantes, tem essa daqui. Botas coloridas. Que dá mais 10% de esquiva. Deixa eu ver como é que tá a bota do pessoal aqui. Hum. Mais 5 de ataque. Ótimo. Mais 7 de esquiva. Hum. Ah, só o Owen que não tem. Vamos resolver isso, Owen. Vamos resolver isso agora. Vamos ver. Essa daqui. Mais 10% de esquiva para o Owen. Vai diminuir o ataque e a vida dele de uma forma. Hum. De 13 vai pra 108. Tá bom, vai. Eu não vou me desfazer dessa bota dele, por enquanto. Essa luva eu vou me desfazer. Posso entrar mais ou menos umas coisas em troca. Deixa eu ver. Se as botas que o Owen tava usando, se vai servir pra alguém. Não, só serviria pra ele mesmo. Hum. Por enquanto eu vou deixar essa esquiva. Quero ver o quão bom vai ser. Aí ela tá com 54% de chance de revidar. Ou seja, ela vai revidar praticamente a maioria das vezes. Agora tá literalmente. Ou ela revida ou não revida. Simples assim. A chance tá bem alta. Tá. Não temos mais nada a fazer aqui na oficina. Nada aqui vai ser útil agora. Hum. Tá. Deixa eu ver se tem alguém que tá sem antes de fazer qualquer coisa aqui. Vida, vida, vida. Mais chance de crítica. E mais também de vida. É. Você daria quanto de vida se eu fizesse você? 52 de vida. Pra ganhar 52 de vida. 75, 27. Hum. Eu vou aumentar um pouquinho a vida dela. Tá. Vamos lá. Eu sei que essa parte pode ser um pouquinho chata de ter que ficar acompanhando e tudo mais. Mas... Calma. Calma. Eu já tô terminando isso. Deixa eu ver se por aí vai ser bom. É, diminui um pouco o crítico dela. Ela não é tão boa assim, diga se passar, mas ainda assim vai aumentar o revidar dela. Hum. Excelente. Gostei disso. Ah, mas eu tô no revidar dela é perfeito. Tá, deixa eu ver se isso aqui vai servir pra alguém. Não. Isso é pra ninguém. Então já posso me desfazer desse daqui. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quase que eu desfazer das botas. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos outros vídeos dos membros. Nos outros dias pra ver os outros vídeos dos membros. Se vocês quiserem dar uma olhada no meu canal principal. Vou comprar isso aqui. Vai dar mais vida. Se quiserem dar uma olhada no meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Tem uma passada lá caso vocês queiram. Nos outros dias tem os membros. Como eu já havia mencionado anteriormente. Faltam só essas duas coisinhas aqui. Pra eu conseguir mais parceria. Mais parceria não. Completar o estúdio de fato. Já completei aqui a sala médica. E no próximo vídeo continuaremos com mais Chroma Squad. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até aqui. Eu sou o Adric. E até o próximo vídeo.